Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a diferença entre solidão e solitude. Solidão é o estado mental em que a pessoa quer ficar sozinha porque ela não se sente acolhida. Na verdade, ela se sente até excluída. Já solitude é o estado mental em que há um prazer em ficar sozinha, porque isso traz a oportunidade de olhar para dentro, fazer uma reflexão, enfim, se conhecer melhor. Recentemente, eu tive a oportunidade de experienciar um momento sozinho e me chamou a atenção como isso me trouxe prazer. Foi uma oportunidade de olhar para dentro, de refazer planos, corrigir rotas, estabelecer novos caminhos, enfim, foi uma excelente oportunidade de encontrar comigo mesmo e, por consequência, com Deus. E você? Você tem vivido que tipo de sentimento quando fica sozinho? Solidão ou solitude? Grande abraço.